E disse, um certo homem tinha dois filhos, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E, tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido.